Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com Ele. Quando Ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo o enterro. O defunto era filho único de uma viúva e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse, Não chore. Então Ele chegou mais perto e tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse, Moço, eu ordeno a você, levante-se. O moço sentou-se no caixão e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus, dizendo, Que grande profeta apareceu entre nós! Deus veio salvar o Seu povo! Essas notícias, a respeito de Jesus, se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Os discípulos de João Batista contaram tudo isso a Ele. Aí João chamou dois deles e os enviou ao Senhor Jesus para perguntarem, O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Então eles foram até o lugar onde Jesus estava e disseram, João Batista nos mandou perguntar o seguinte, O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Naquele momento, Jesus curou muitas pessoas das Suas doenças e dos Seus sofrimentos, expulsou espíritos maus e também curou muitos cegos. Depois respondeu aos discípulos de João, Voltem e contem a João o que vocês viram e ouviram. Digam a Ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres recebem o Evangelho. E felizes são as pessoas que não duvidam de Mim. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João, O que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios. Então me digam, o que foram ver? Um profeta? Sim. E eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta, porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem, Aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu o enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. Eu digo a vocês que de todos os homens que já nasceram, João é o maior. Porém, quem é menor no reino de Deus é maior do que ele. Os cobradores de impostos e todo o povo ouviram isso. Eles eram aqueles que haviam obedecido as ordens justas de Deus e tinham sido batizados por João. Mas os fariseus e os mestres da lei não quiseram ser batizados por João, e assim rejeitaram o plano de Deus para eles. E Jesus terminou dizendo, Mas com quem posso comparar as pessoas de hoje? Com quem elas são parecidas? Elas são como crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro, Nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos músicas de sepultamento, mas vocês não choraram. João Batista jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, Ele está dominado por um demônio. O filho do homem come e bebe, e vocês dizem, Vejam, este homem é comilão e beberrão. É amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Mas aqueles que aceitam a sabedoria de Deus mostram que ela é verdadeira.